Depois de um 2018 marcado por um discurso de nova política e pela figura do outsider, as eleições de 2020 estão aí para nos mostrar o quanto a política ainda é um negócio diverso no Brasil. Em muitas cidades, sobrenomes muito conhecidos do eleitorado reaparecem com novos rostos na disputa de prefeituras. São filhos, netos e até sobrinhos de grandes políticos locais que concorrem nesse ano, levando em frente esse legado familiar por mais uma geração. Em certas regiões, a situação é tão familiar que tem até primo brigando para ver quem vai ser prefeito. Mas quem são esses herdeiros da política que concorrem nas eleições de 2020? É o que a gente vai te mostrar no Gazeta Notícias de hoje. É claro que não tem nenhum problema que filhos e netos de políticos se mantenham na política. É algo até natural se a gente pensar que essa nova geração cresceu influenciada por esses nomes de peso dentro de casa. Por outro lado, chama a atenção a grande quantidade de sobrenomes conhecidos que a gente vê em 2020 em boa parte das capitais. O caso mais emblemático disso está no Recife. Dois dos principais nomes que disputam a prefeitura da capital pernambucana são neta e bisneto de Miguel Arraes, um dos principais nomes políticos do estado que já foi de tudo por lá, de prefeito ao governador. Isso faz com que a eleição desse ano na cidade seja quase um caso de família, porque Marília e Campos são primos. Vale lembrar que João Campos é filho de Eduardo Campos, que foi governador do estado, deputado, ministro e até candidato a presidente. Ele morreu em um acidente de avião em 2014. Outro candidato que carrega um sobrenome de peso é o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que é neto de Mário Covas, que foi prefeito e governador de São Paulo, além de deputado federal e senador. Na região sul, há uma situação bem parecida em Porto Alegre. Juliana Brizola é neta de Leonel Brizola, um dos políticos mais importantes da redemocratização do país. Ele foi governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro e é um dos líderes históricos da esquerda. E agora sua neta tenta carregar esse legado. Ela é candidata pelo PDT, partido que seu avô fundou, embora não esteja indo tão bem assim nas pesquisas. Juliana também é irmã gêmea de Leonel Brizola Neto, vereador do Rio de Janeiro, que disputa a reeleição na cidade. Só que ele não vai ser o único sobrenome famoso que os cariocas vão encontrar nas eleições de 2020. Na disputa pela prefeitura, temos a filha dos ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Matheus. Embora também apareça longe da liderança nas pesquisas, muita gente vê a candidatura de Clarissa como uma espécie de teste de popularidade para a família, após escândalos de corrupção e até a prisão dos ex-governadores nos últimos anos. Eu acho que eu não sou nem mais garotinha e nem mais rosinha, eu sou Clarissa. Na região norte, há uma situação parecida em Macapá, tirando a parte de complicações judiciais. Trata-se de Josiel, que disputa a prefeitura na capital do Amapá. Ele não vai levar seu sobrenome para a urna, mas a semelhança física não deixa dúvida de que ele é um Alcolumbre. Josiel é irmão de Davi Alcolumbre e sempre foi uma figura mais de bastidores. Só que agora, o presidente do Congresso decidiu lançar o irmão como candidato. O porquê disso pode estar em 2022. Alguns analistas veem a candidatura de Josiel como um teste da família Alcolumbre para tentar chegar ao governo do Amapá. Ou mesmo para ampliar a sua influência política sobre o Estado, quando havia ainda no Senado. Esses são apenas alguns casos de candidatos que vêm de grandes famílias de políticos, mas você com certeza conhece outros aí na sua região. Isso porque só falamos de candidatos a prefeito. E tem um monte de candidato a vereador seguindo essa mesma linha. E quer saber mais sobre como todos esses sobrenomes vão se sair nas eleições deste ano? Então acompanhe a cobertura completa aqui na Gazeta do Povo. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!